Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e vamos aí ao quarto episódio do nosso A Vida é um MMO. Vai ser mais um bate-papo que qualquer outra coisa, eu preciso atualizar vocês do que aconteceu na minha visita ao ortopedista e também atualizar vocês de uma pequena cirurgia que eu fiz essa semana. Então, vamos nessa! Pois bem, como eu disse pra vocês no vídeo anterior, eu ia visitar um ortopedista aqui mesmo da cidade, eu tenho um pseudo plano de saúde que diminui um pouco as consultas em uma determinada clínica aqui e aí foi baratinho, eu paguei R$32,00 pra consulta com o ortopedista e lá vamos nós, né? E essa consulta foi bem esquisita, cara, demorou até um tempo assim pra ele fazer contato visual comigo, eu já tinha falado um monte de coisas, né? Ele fez ali um exame de movimento da minha perna, ele pediu um raio-x e ele supôs que eu tava com algum tipo de artrose já, com base no que eu tava dizendo pra ele. Só que a gente precisava do raio-x, né? Então não tinha muito o que desenrolar ali, eu já sabia que a parte mais importante viria numa segunda consulta quando eu já estivesse com os exames na mão. Além disso, eu precisava de uma palmilha, né? Que eu já utilizo hoje, só que a minha, tadinha, ela tá muito velhinha, né? Se vocês olharem aqui, nossa, ela tá sendo usada já tem algum tempo já, né? Aí vocês vão perguntar, pô, Zé, mas você tá usando a palmilha pela metade, ela rachou, só que acontece, cara, essa palmilha é muito alta, né? É um centímetro e meio dela. E ela sempre me incomodou muito, principalmente na frente, porque ela levanta a parte de trás e meu pé na frente ficava sendo pressionado também. Então quando essa parte aqui saiu, a palmilha ficou mais confortável. E foi por isso que eu continuei usando ela ao longo dos anos mesmo pela metade, porque a parte da frente ficou mais relaxada. Então, eu não sei, cara, mas era uma parada que eu tinha que usar o tempo todo e era muito desconfortável. Então quando perdeu a metade ficou melhor, eu falei, ah, vamos seguir assim mesmo, né? Mas eu achei que era hora da gente fazer uma nova, né? Como vocês podem ver aqui, eu acho que já tá na hora, né? Aí eu mencionei isso pra ele, né? E ele me perguntou qual que era a diferença da perna. Eu falei que eu não lembrava exatamente, né? Mas eu achava que era 2.3 centímetros. Mas isso também pode mudar, né? Ao longo dos anos, isso pode aumentar ou diminuir essa diferença, que requer que você faça uma nova medição antes de fazer a palmilha, né? Então ele gerou uma receita pra eu já comprar a palmilha. Eu achei estranho, mas eu não questionei muito a situação. Não parei pra pensar na situação no momento. E aí, beleza, terminou a consulta aí, né? Nesse mesmo dia eu já fui, né? Na loja que vende a palmilha. E chegando lá, quando eu cheguei lá, que eu dei a receita pra ela, ela falou, ah, tá, um centímetro e meio então a sua palmilha. Eu falei, ué, mas um centímetro e meio? Ele já te deu a medida? Aí ela, já, né? Eu falei, mas como que ele deu a medida se ele não me mediu, né? Ele não mediu nada. Como é que ele sabe que é um centímetro e meio? Então naquele momento eu já tinha, assim, o médico, ele tava muito apático, né? É um cara que parecer tá muito de mau humor. Só que eu não tô lá pra ser amigo dele, né, cara? Então se ele me consultar corretamente, eu não tô nem aí, né, cara? Pra forma como ele me trata, eu consigo passar por cima disso, né? Se o tratamento, se a consulta for decente, eu tô de boa, né? Com essa parada. Só que nesse momento a gente gerou um outro conflito. Porque aí eu já comecei a questionar a competência dele, né? Porque o cara me receitou uma palmilha numa medida específica sem fazer nenhuma medição antes, né? Então ele simplesmente confiou que a medida era 2.3, que era o que eu tava dizendo pra ele. E me passou de 1.5 e eu não sei por quê. Por que que é 1.5, tá ligado? Eu não sei. Então ficou muito estranha essa situação. Eu decidi não comprar a palmilha naquele momento e já fui fazer o raio-x. Chegando lá no raio-x, a moça fez o procedimento lá bonitinho. E ela disse que se eu quisesse, eu já podia levar, porque o raio-x já estava pronto. E ele não ia passar por nenhum tipo de médico pra fazer nenhum tipo de laudo, né? Que é o que faz com que os raio-x demorem um pouco mais pra serem entregues. Então se eu quisesse, eu já podia levá-lo direto já. Aí eu falei, ah, beleza, né? Mas não precisa realmente passar por laudo e tal. Ela, não, se o médico não precisar, ele pode solicitar sem nenhum tipo de laudo, né? Aí eu falei, ah, beleza, né? Mas pode ser só a incompetência dele também, né? Aí nesse momento que eu falei isso, ela deu uma travada. Deu pra ver aquele olhar, assim, de, pô, tá falando mal do meu parceiro? Qual foi, né, cara? Mas ela foi, assim, profissional, né? Ela falou, ah, mas o que ele fez, né? Deu pra ver que ela engoliu o seco, assim, e perguntou o que ele tinha feito. Aí eu expliquei pra ela a situação da palmilha, né? Eu falei, ah, cara, eu precisava de uma palmilha. Ele me receitou uma palmilha com 1.5 de centímetro, só que ele não fez nenhum tipo de medição. Aí nessa hora, assim, deu pra ver que ela não sabia o que fazer, né? Não tinha como proteger o cara, né? Ela, cara, aí é complicado mesmo. Aí ela foi e me mostrou um exame, né? Ela falou, ah, cara, quando você vai fazer palmilha, você tem que fazer esse exame aqui. Aí sim ele passa pelo laudo médico, né? E o médico faz as medidas. E aí sim o ortopedista, ele pode te fazer a receita, né? Pra você comprar a palmilha. Eu falei, é, pois é, cara, não rolou isso não. E aí ela falou, ó, cara, se você tiver interesse, tem outro médico que atende no mesmo lugar. Se você quiser falar com ele, né? Ao invés de voltar nesse médico aí, você pode fazer isso. Só que eu já tinha decidido que eu ia pagar barato pra ser atendido por um ortopedista aqui da cidade. Mas se o primeiro ortopedista não me convencesse, eu já ia direto no ortopedista lá em São Paulo, né? Que foi o médico que fez a minha operação, que acompanhou todo o meu procedimento. E eu não fiz isso logo de cara, que é o que você deve estar perguntando, porque não é nem um pouco barato, cara. A consulta dele custa 500 reais e nesse momento eu não tenho plano de saúde. Então eu tava querendo evitar pagar essa graninha, né, cara, pra esse médico. Mas como eu já tinha me preparado, né, caso o primeiro médico não me convencesse de cumprir a quest, né, do NPC Doutor Geraldão, lá fui eu, né, pra cumprir essa missão. E foi exatamente o que eu fiz, né, marquei com ele no primeiro dia possível, que foi, sei lá, dois dias depois já. A gente foi pra São Paulo, né, pra fazer essa consulta. Pegamos um trânsito absurdo, diga-se de passagem, cara, não muda essa cidade, né, cara, inferno. Mas chegamos lá de boa, fomos atendidos muito rapidamente até. A última vez que eu vim nesse médico foi há 11 anos atrás, então já tinha um bom tempo que a gente não se encontrava. E uma das primeiras coisas que ele me revelou que eu não lembrava era o nome da doença que eu tive, né, que se chama Legcalvepertes. Ou algo parecido com isso, não sei exatamente a pronúncia, mas vou deixar aparecendo na tela pra vocês aí. Essa doença acontece quando falta irrigação de sangue na formação da cabeça do fêmur, né, e ele acaba ficando deformado. E no meu caso, como a gente descobriu o problema tarde demais, né, como eu já tinha contado pra vocês no vídeo anterior, fica ainda mais complicado de resolver o problema ou de amenizar a situação, né. Esse aqui é meu raio-x, ó, vocês conseguem ver a diferença que existe entre uma cabeça do fêmur e outra, né. A do lado direito ele é bonitinha, redondinha, e a do lado esquerdo é toda cagada, toda achatada, né. Essa consulta foi totalmente diferente, né, parecia até que eu tava falando de fato com outro ser humano que entende que eu sou um ser humano também. que já causa ali uma sensação totalmente diferente, né. Ele fez os mesmos exames motores ali, só que alguns mais, pediu pra eu andar na sala também pra ver como eu tava mancando nessa diferença que acontecia entre a minha perna também. Ele pediu pra ver a minha palmilha, né, cara, foi até engraçado que eu falei, pô, tem certeza que você quer ver, cara, que dá um pouquinho de vergonha de mostrar, né. Aí quando ele falou, não, pô, tá bom, isso aqui quer dizer que você tá usando, tá bom demais, então vamos receitar a outra, já era, né. Detalhe, esse médico fez a medição ali da minha perna, né, pra ver a diferença entre elas na mão, irmão. Pegou a fita métrica ali, colocou no ossinho, colocou no outro, ah, não, continuou 2.3 centímetros mesmo aqui, vou te receitar aqui a palmilha, pá. No final das contas, deu exatamente a palmilha de 1.5 centímetros que o médico arrombado lá tinha passado. Mas, né, dessa vez eu tinha certeza, né, cara, no final das contas tudo podia ter acontecido, né, podia não dar mesmo. Coincidiu de dar a mesma receita do cara, mas pelo menos dessa vez eu confiava no que tava sendo me passado. E aí o que que ele me disse, cara? Primeiramente que a situação da minha perna, ela não tá tão ruim assim, né, teoricamente já era pra eu ter feito a minha operação, né, porque eventualmente esse meu quadril, ele vai se desgastar e eu vou precisar colocar uma prótese no lugar dele, né, isso é quase uma inevitabilidade, eu já sei disso, já até comentei com vocês também. Só que, teoricamente, já era até pra eu ter feito isso, né, só que há 11 anos atrás, quando eu fui lá, ele disse que as condições estavam muito boas, porque a medida pra eu fazer essa cirurgia é a dor, né, quanto mais dor eu estiver sentindo, esse é o momento de fazer, porque não vai ter mais, não tem outra solução, né, a única forma de resolver isso, de resolver a dor que eu vou sentir em algum momento, é colocando a prótese. Só que nesse momento eu não estou sentindo dor no quadril, né, cara, mesmo 11 anos depois eu ainda não estou sentindo dor no quadril, a dor que eu estou sentindo é uma dor muscular na coxa por causa dos treinos que eu tenho feito. Então, de certa forma, eu ainda estou muito bem nessa situação, né, porque quanto mais tempo eu demorar pra fazer essa consulta, né, essa cirurgia, melhor, porque ela não vai ser uma vez só, porque a prótese costuma durar entre 15 e 20 anos, então se eu fizesse agora, né, com 37, com 57 eu já teria que fazer de novo, provavelmente, né, e depois de novo, de novo, até o fim da minha vida eu vou ter que fazer a reposição dessa prótese, porque ela não dura pra sempre. Então, quanto mais tempo eu demorar, melhor, né, ou se eu nem tiver que fazer, melhor ainda. Então a situação não está ruim, né, só que da parte do médico, pra ele a única preocupação é, cara, você precisa cuidar da sua perna, né, então o que ele me indicou é que eu parasse de fazer tudo, né, que causa impacto na minha perna, principalmente box, que ele disse que é a pior coisa que eu podia, uma das piores coisas que eu podia estar fazendo agora, que se eu quisesse fazer algum tipo de exercício ou esporte, que eu fosse pra natação, né, que eu pulasse pra água de alguma forma, que é algo que eu não tenho vontade nenhuma de fazer, e era isso, né, cara, eu ficar de boa, né, se eu for pra academia, fazer exercícios muito leves, né, causar o mínimo impacto possível no meu quadril, correr, por exemplo, qualquer coisa que cause impacto, que eu evite fazer isso, e se eu quiser praticar algum esporte, que eu vá pra água. E é aqui que nós chegamos nesse impasse, né, porque eu tenho que decidir parar de fazer essas coisas que me fazem tão bem, né, no meu dia a dia, que sempre me fizeram bem. O único momento em que eu parei com tudo isso foi a pandemia, né, que aí parou tudo mesmo, mas eu nunca parei de praticar esportes, e de certa forma eu acho que as coisas funcionaram pra mim de uma forma positiva, porque se já era pra eu ter feito a cirurgia, né, e até hoje eu não preciso fazer ela, porque eu não sinto dor no quadril como eu deveria, eu acho que tudo que eu fiz hoje teve algum efeito positivo, né, de alguma forma nesse processo todo. E antes de falar pra vocês o que eu decidi fazer, ele também me disse que agora seria ideal que eu fizesse um plano de saúde, porque só a prótese custa 40 mil reais, fora custo de operação, custo de médico, de internação, enfim, é uma grana absurda, né, pra pagar do bolso. Então, começar a montar um plano de saúde agora, já pensando nisso, seria uma boa ideia, e é exatamente o que eu vou fazer, porque a minha missão, na verdade, é fortalecer a minha musculatura pra que eu nem tenha que fazer essa operação, porque se eu conseguir segurar até hoje, né, tipo quase 20 anos sem ter que fazer, né, essa cirurgia, que quem sabe, né, eu não consigo fazer, evitar que isso sequer aconteça, né, no final das contas. Então, o meu objetivo é esse. Mas a gente não pode contar com esse ovo aí, né, no rabo da galinha. Então, eu realmente vou procurar um plano de saúde que cubra, né, todo esse processo, pra já começar a pagar por isso agora. Então, jovens, esse debuff da perna, ele vai continuar pra sempre, né, até o último dia da minha vida. Bem, não sei, né, vai que aparecem uns auto-meios aí na vida, né, a gente consegue resolver isso há tempo ainda. Mas, a princípio, né, pela tecnologia atual, esse debuff vai continuar aí pra sempre, a gente vai ter que ir gerenciando ele. E o que eu decidi fazer é não parar de treinar o boxe, não parar de fortalecer a musculatura da minha perna, só que eu vou fazer um pouco diferente do que eu fiz há 11 anos atrás, né, porque eu não mudei absolutamente nada no meu treinamento. Eu continuei treinando intensamente, né, na época, até pra competir. E tava tudo bem, porque eu não sentia dor em nenhum aspecto. Então, tava beleza. Eu só tinha a minha limitação de movimento, que é normal, e tava tudo certo. Então, beleza. Só que dessa vez não tá funcionando da mesma forma, porque eu tenho sentido essa dor, né, muscular na coxa, que eu não sei exatamente da onde vem. Mas, junto com o Eric, né, que é o personal que tá trabalhando junto comigo, inclusive, cara, se vocês têm interesse num trabalho de personal trainer à distância, recomendo muito o Eric, porque é um trabalho absurdo, muito da hora que ele tá fazendo, e que eu conheço e indico, porque eu tô vivendo isso junto com ele. Eu vou deixar o contato dele na descrição, pra quem tiver interesse aí. Então, o que eu tô fazendo com o Eric agora é um plano pra montar uma série de exercícios que utilize mais uma musculatura específica e cause menos impacto no quadril. E aqueles exercícios que causam muito impacto no quadril, eu vou evitar. E a mesma coisa no boxe, né, cara? Tem certas coisas muito específicas que causam mais impacto na minha perna esquerda, no meu quadril esquerdo, né? A movimentação, por exemplo, porque quando você movimenta sem perder a base, né, cara? Pra esquerda, por exemplo, a sua perna esquerda vai primeiro. Então, ela vira a sustentação inteira do seu corpo naquele momento, entre outras coisas, né, cara? Esquiva pra esquerda, o pêndulo, por exemplo, são coisas que parecem simples, mas que causam um impacto muito maior na perna, né? Pra alguém normal, tranquilaço. Mas no meu caso, isso tem causado... São exatamente esses momentos que tem causado mais impacto, né, no meu quadril, e tem causado essa dor na musculatura da minha coxa. Talvez essa dor passe depois que eu fortalecer um pouco mais a minha musculatura da coxa. Talvez não. Mas enquanto isso, né, cara, eu vou reduzir esses exercícios que causam impacto ou esses movimentos que causam mais impacto no meu quadril. Basicamente, no boxe, eu vou lutar igual um caranguejo, andando pra direita, que é suave. Mas sem zoeira, a ideia é exatamente essa, né, evitar o máximo possível de impacto no meu quadril e fazer exercícios de fortalecimento na minha perna que não me causem tanto impacto assim e fortaleçam as musculaturas que estão em volta dele e ver o que que acontece. Eu tô ligado que eu tô assumindo um risco, né, fazendo isso, mas é o que eu tô afim de fazer, cara. É um risco que eu tô afim de correr pra continuar mantendo uma vida saudável, né, cara. Fazendo algo que eu realmente gosto muito de fazer e que me causa muito bem. Como a situação da minha perna ainda está muito boa, né, eu vou analisar isso mais de perto agora. Talvez eu faça esse acompanhamento com esse médico de forma mais constante, né. Principalmente agora se eu fizer um plano de saúde eu não vou ter que pagar essa fortuna pra ele toda vez que eu for lá. Então até pra fazer essa consulta vai ficar mais fácil. E a gente vai acompanhando mais de perto, né, eu desenvolver, né, dessa decisão que eu tomei. Então é isso, meus jovens. Com relação ao ortopedista é exatamente isso que aconteceu, né. É uma questão de adaptação que eu tenho feito a minha vida inteira e infelizmente eu não posso ter uma vida 100% normal, né, por assim dizer, e fazer exatamente como todo mundo faz. Eu sempre tive que fazer adaptações, agora eu só vou ter que fazer mais adaptações ainda porque a tendência disso é sempre piorar, né. Não é melhorar. Então até aqui nada diferente do que eu vivi até agora. Vamos seguir em frente, tá ligado? Sem desistir, sem amolecer e vamos acompanhando de perto pra ver o que acontece. O segundo tópico, né, eu falei pra vocês que eu fiz uma pequena cirurgia essa semana e a cirurgia que eu fiz foi a vasectomia, né, pra resolver um outro debuff. Ou será que é um buff, né, cara? A capacidade de gerar filhos é considerado um debuff ou um buff, né? Fica aí. Fica essa dúvida pra vocês aí, cara. Nesse momento, pra mim, hoje, é um debuff com certeza, mas esse debuff tinha como ser resolvido e eu resolvi, mano. Pra você que não tá ligado, a vasectomia é uma cirurgia que faz com que os espermatozoides não consigam chegar mais no seu líquido seminal, né? Então, quando você ejacular, você continua tendo ali todo aquele líquido que já é conhecido, né, famoso, mas ele não vai ter mais espermatozoides no meio dele. E aí, obviamente, você não vai mais conseguir gerar filhotinhos. A cirurgia basicamente consiste em cortar, né, a comunicação que existe entre esses dois aí. É uma cirurgia muito rápida e muito simples, né? A minha, no caso, deve ter demorado uma meia hora, mas foi bem de boa. A parte engraçada dessa consulta é que tem uma vizinha aqui do prédio que ela trabalha na mesma clínica onde a gente tava e ela é enfermeira lá, né? E enquanto eu estava esperando, né, pra fazer essa cirurgia, ela era a enfermeira que estava arrumando a sala, né? Então eu falei, cara, isso aqui não pode ser, não. É episódio de fredes, cara. Isso aqui... Não é possível que eu vou ter que ficar peladão e que a vizinha vai acompanhar a minha operação, né? Olha que situação que seria isso, né, cara? Todo dia passar por ela aqui, e aí, beleza, e aí? É, a gente ia fazer de qualquer forma, mas definitivamente não é exatamente uma situação confortável, né? Eu fiquei um pouco apreensivo, né, com essa parada, mas no final o médico fez a cirurgia sozinho, ele não precisou de nenhum suporte, então a gente não teve que lidar com essa situação aí no nosso dia a dia. Então agora eu tô em casa, hoje é domingo, né, eu fiz essa cirurgia na sexta-feira, tô me recuperando aqui ainda um pouco, são dois pontos, né, em cada lado ali que você precisa fazer, então eu tô me recuperando desses pontos agora, não dá pra ficar sentado, né, por muito tempo, eu tenho que ficar mudando de posição. Hoje, na verdade, que é domingo, já tá bem mais tranquilo, né, eu tô tomando os antibióticos de boa, então a recuperação tá sendo bem rápida, porque não é nada também, né, não é uma invasão tão grande assim. Então eu acho que pra segunda-feira, como eu estou hoje, né, de sexta pra sábado, sábado pra domingo, a situação tá bem da hora já, eu imagino que na segunda eu já vou estar mais tranquilo pra ficar aqui fazendo as lives e tal por mais horas, eu acho que eu não vou precisar me reposicionar tantas vezes assim. A recuperação realmente parece ser muito rápida, né, da vasectomia. E com isso, meus jovens, eu resolvo aí um debuff extremamente perigoso, né, finalmente está resolvido pra mim, porque eu vou falar pra vocês que já tem um bom tempo já, que não só eu como a Joana, né, porque nós temos dois filhos, tem o Pedro que é meu filho, tem o Romulo que é filho dela, os dois estão nessa faixa de 15, 16 anos, e a gente está bem satisfeito já com isso, né, cara? Nenhum de nós quer mais ter filho de forma nenhuma, então, porque a gente exerce o papel de pai, né, a gente sabe quanto tempo isso toma da gente e eu acho que a gente já dedicou bastante tempo a isso, ainda dedica, né, na verdade, então começar de novo agora com outro filho seria realmente muito complicado e muito caro também, então é algo que a gente realmente quer evitar pra gente continuar dando atenção, né, pros que a gente tem, né, cara, e tentar fazer com que eles se tornem os melhores seres humanos possíveis, já, porque isso por si só já tá sendo bem difícil. E antes que você fale, ah, usa camisinha e anticoncepcional, não sei o quê, o Pedro nasceu comigo usando camisinha e anticoncepcional, os dois, beleza? Então você já deve ver o porquê que eu sou tão paranoico com isso, né? O moleque é o RNG do RNG, meu irmão, tá ligado? Aquele encantamento com 0,4% de chance de passar, pois é, é ele. Então a paranoia não é à toa, ela vem de algum lugar e finalmente vai dar pra dar uma relaxada, né, nesse momento, porque a tensão era muito grande, então tudo já era preocupante. Acho que agora vai dar pra dar uma aliviada, de verdade. Então é isso, galera. No final das contas, boas notícias, né? Essa questão de adaptação com as coisas que eu faço sempre foi uma coisa constante na minha vida, então nada de diferente agora, só que as adaptações se tornam um pouco mais complexas, né, nesse momento, mas faz parte do show, mas boas notícias, né, no final das contas. Eu precisava atualizar vocês de tudo isso, que estão acompanhando essa jornada, deixem aí os comentários, né, de vocês sobre tudo isso, sobre essa jornada. Aguardem aí o próximo episódio do nosso A Vida é um MMO. Se você curtiu esse bate-papo aqui, além de toda essa gama de conteúdos de jogos, deixa aí o seu likezinho, considere se inscrever aqui no canal, você me ajuda demais com isso. Deixa o seu comentário também, compartilha isso com outras pessoas que você acha que podem se interessar pelo assunto. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa dessas que eu falei aqui, deixa aí nos comentários. Outra coisa legal também é que se você tiver interesse em acompanhar tudo isso, né, de forma mais próxima, eu tenho sempre atualizado a galera no Instagram conforme as coisas vão acontecendo, né, então lá eu acabo atualizando mais rápido tudo isso, a gente troca ideia também, respondo perguntas lá. Se você tiver afim, na descrição tem o link também do Instagram, cola lá que a gente desenrola, beleza? Então é isso, não deixe de me seguir nas redes sociais, todas elas, está tudo aí na descrição do vídeo e a gente se esbarra na próxima. Aquele abraço para vocês, e eu fui. Aquele abraço para vocês, Obrigado.